Olha, quarta-feira, quem vier na quarta-feira, esteja preparado, esteja preparado, porque a reunião vai começar às oito, aos oito em ponto. Agora, não sei que hora que vai terminar, porque é o Espírito Santo que vai dirigir. Amém? Quarta-feira, não se esqueça, porque quando a pessoa está em busca do Espírito Santo, você acha, você crê, você acredita que é possível que o Espírito Santo se esconda dela? Claro que não. Jesus disse, qual o pai que se o filho, olha só, presta atenção, qual o pai que se o filho pedir pão, lhe dará no lugar do pão, uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará no lugar do peixe, um escorpião, uma jararaca, seja lá o que for. Ora, se vocês, diz Jesus, se vocês que são maus, injustos, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Basta só pedir. Amém? Então, quarta-feira, se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você sabe que o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus, é o carimbo de Deus, isso é meu, e ninguém toca. Amém? É isso que o Espírito Santo é. Sabe aquele título de propriedade que você tem? Ó, essa casa é minha, está aqui escrito, ninguém pode tomar a sua casa. Ninguém, porque você tem o título de propriedade. Não é assim? É ou não é? Pois bem, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe... Deus tem o título de propriedade, ele carimba a gente, dá uma estampa aqui na nossa testa e o diabo não pode tocar. Então, maldição, olha, olho grande, inveja, olho gordo, seja lá o que for, pode fazer macumba, pode fazer, pode lançar, maldição que não vai acontecer nada. Por quê? Porque essa carta está selada. Já tem um destinatário, você é a carta viva de Deus, está destinada ao lar celestial. Nós somos assim. Amém? A carta viva de Deus, selada com o Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus, o Espírito da grandeza de Deus. E porque Ele é grande, Ele não faz coisa pequena. E porque Ele é perfeito, Ele não faz nada imperfeito. Quando Ele entra na gente, é para coisas grandes, magníficas, extraordinárias. Ponha isto na sua cabeça. Ponha isto na sua cabeça. Deus é grande e quer fazer coisa grande na sua vida.